E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise para o confronto da Série B que nós temos hoje dia 22 de outubro de 2010, confronto entre o Vitória e o Guarani, beleza galera? Mas antes de eu passar essa análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações também clicando no sininho porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, hoje na Série B só temos esse confronto aí do Vitória contra o Guarani que está aparecendo na tela para vocês o time do Eduardo Barroca vai enfrentar a equipe do Felipe Conceição e as duas equipes vêm de um crescimento ali no campeonato se a gente pega os jogos do Vitória, apesar do Vitória ter empatado a última contra a Sharp, mas teve um jogo tão interessante que poderia muito bem ter vencido aquela partida, o empate saiu barato para o time do Vitória que mesmo fora de casa conseguiu fazer uma excelente partida, começando atrás do placar e tendo maturidade para ir buscar o resultado no jogo e do lado do Guarani nós temos aqui uma sequência de duas vitórias seguidas, como vocês estão vendo aí na tela o time do Guarani venceu o Cuiabá, era um líder do campeonato e também venceu a equipe do CRB e marcando até três gols contra a equipe do CRB então são duas equipes que vendem um crescimento no campeonato, só que analisando tecnicamente todas as duas equipes, o Vitória tem mais time, joga dentro de casa também vem de uma sequência ali de quatro jogos seguidos que não vence, o must win está bem alto para o lado do Vitória então é o que me faz querer pegar alguma coisa para o time baiano, beleza? se a gente coloca aqui na tabela de classificação, as duas equipes estão bem próximas no campeonato mas o Vitória aqui dentro de casa tem três derrotas apenas e o Guarani tem duas vitórias como visitante então o time do Guarani não é um bom visitante o retrospecto do Vitória também não é tão interessante assim mas a equipe vem sentindo muito o fato da pandemia e o jogo sem torcida também se fosse com torcida, com certeza o aproveitamento do Vitória seria um pouco mais diferente mas é isso né, o que eu vou buscar nesse confronto aí é o menos 0,25 Vitória no live porque por enquanto eu não vejo valor nessa entrada, beleza? então é isso, lá na 8bet você tem uma linha do menos 0,5 para o Vitória então é esperar ali 15, 20 minutinhos de jogo para pegar o menos 0,25 a partir de 1,80 que aí fica interessante demais, beleza galera? essa é a minha sugestão de aposta se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários né lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores também e outra coisa, se você ainda não tem conta na 8bet, o link para as caras já está na descrição e também está rolando um bolão lá, valendo para o jogo do Internacional contra o Flamengo vou deixar no link aí da descrição é só você clicar, deixar seu palpite, seguir todas as regras e correr para o abraço, está valendo 3 freebats de R$50,00 na 8bet para que você possa conhecer a casa de aposta, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo